Oiê, iaia, 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 Oi Ângel, tudo bem Ângel? Oi Caio, meu Deus, eu tenho tantas coisas, o Nico e o Fabiano. Oi Caio, meu Deus, eu tenho tantas coisas, o Fabiano, 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 Oi, Rodinei Vou saber O que é isso, meu Deus do céu? Caio, eu não sei o que é isso Meu Deus, gente, buguei agora Oi, Ronaldo Gente, tá chovendo Que saco Paulinho Grandão Por que Grandão? Oi, Júlio, tudo bem? Então faz, Roger, manda um leão pra mim Palhaçada, hein? Oi, Ivan Oi, Rodrigo Oi, João, tudo bem? Gente, oi, Edmar Tudo bem? O que vocês estão fazendo? Oi, eu tô acordando, Daniel Acordando aqui com vocês hoje Oi, Saibou Oi, Edmar Oi, Tabasco Obrigada por seguir, Tabasco Tep, tep nessa tela Tep, tep nessa tela Oi, Bernardo Obrigado pela Rosa Obrigado pela Rosa Obrigado pela Rosa Rosa Obrigado pela Rosa Obrigado pela Rosa Obrigado pela Rosa Obrigado pela Rosa Uou 20 Quer dizer, 19 rosas Bom dia, bebê Coração Eu amo, eu amo o coração Obrigada, Pedrinho Eu tenho tantas coisas Oi, Nath Tep, tep na tela Gente, tep, tep Aperta aqui no meu darinho